O Sato Mas eu não deixo de pensar Nem um minuto me posso descojar De teus beijos, teus abraços De o bem que passamos a outra vez Não sei tu Mas eu gostaria de repetir O canso que me fiz te sentir Com a noite que me diste E o momento que com besos construíste Não sei tu Mas eu te comecei A extrañar Em minha almohada não te deixo de pensar Com as pessoas, meus amigos E as calles Sem testigos Não sei tu Mas eu te busco em cada amanecer Mas eu te busco em cada amanecer Com as deseos Não posso descojar Com as deseos E as notícias Quando eu morro Se descojar Eu me enfermo Mas falta Muita falta, muita falta, eu sou tu Não sei tu, mas eu te busco em cada amanhecer Mis deseos não os posso contener E as noites, quando duermo, se desumbrou Eu me enfermo, me faz falta Muita falta, muita falta, eu sou tu Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a um amigo mais, como algo de sempre Ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que eu lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti E o sabor de tu piel Me veia como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mi Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti E o medo de tu cuerpo Tengo todo excepto a ti Tu me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Veia como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mi Me sobra juventud Me duro por vivir Pero me faltas tu Siento todo excepto a ti E o medo de tu cuerpo Tu me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Eu não sou nada sem o amor, sem o amor Eu não sou nada, eu não sou nada Eu não sou nada, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Eu não sou nada Eu não sou nada, eu não sou nada, por favor Por favor Eu não sou nada, 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 por favor Alegre de mim, não há nada mais que falar Contigo eu perdi, te atento com a minha cara Eu sei que era por nada que te dieran o que eu perdi Que nada te ha cuidado como te pide Por isso com menos que estás aqui Mas o passado tempo eu também acabei Subes ao mar Tu, a nua, sempre tu Amistad, ternura, que se eu Tu, minhas horas baixas, tu, um corpo de mulher Um par de rosas blancas Se este o lanço entre tu e eu Houve promesas e juramentos Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMIGA SOLO AMIGA SOLO AMIGA SOLO AMIGA SOLO TÚ AMIGA SOLO 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 Eu não posso mais, amor Deja me roubar O gran segredo da tua vida Deja de levar Por tu ser e eu ser mujer Entrega-te A não te sinto Deja que o teu corpo Siga só de calor Entrega-te Sin confesión Tengo mil razões E eu não posso mais De amor E eu não posso mais, 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 amor Por todas essas coisas E eu não posso mais, amor E eu não posso mais, amor Feliz, feliz Que o vez de despedirnos Com reafrontes Eu não posso mais, amor Eu não posso mais, amor Feliz E te sinto 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 A gente que vê que o quinto de aí Que é o que eu sulfato E... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 So, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E, Se inscreva. 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 Não conhece o amor A tênh era preciosa e orgulhosa Não permite ele tirar em consola Dizem que alguém já viu e se foi Dizem que passa as doce chorando por ele Mi mariachi A tênh era preciosa A tênh era preciosa e orgulhosa A tênh era preciosa e orgulhosa Não permite ele tirar em consola Dizem que alguém já viu e se foi Dizem que passa as doce chorando por ele 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 E aí 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 Amém. 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 Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había pegastus en un rincón. Te ves en la cara, te ves en los labios, Tu sentiste medo e me miraste sem falar Decídete, simplesmente amor, decídete E volvemos hacia mundos de canos, los dos de la mano Decídete, não o dudo mais, decídete Que não posso resistir sem tenerte, maldita a minha sorte Decídete, simplesmente amor, decídete E volvemos hacia mundos de canos, los dos de la mano Decídete Arquemos o fogo para que se abra esta limpa Seque pulmada para que repose a minha coração E na minha chique Esta sí que bonita, não vai me ame a alegria Esta sí que bonita, não vai me ame a alegria Seque pulmada para que se abra esta limpa Seque pulmada para que se abra esta limpa Seque pulmada para que se abra esta limpa Seque pulmada para que repose a minha coração Seque pulmada para que se abra esta limpa Seque pulmada para que se abra esta limpa Amém. Por debajo de la mesa acalicio tu rodilla Y veo surba surba tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flora de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan Tienen vano y me muero por llevarte al rincón de mi marido En donde es como un beso, con matices de ilusión Se nos va acabando el trago sin saber esto que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías esta ojera de mi sangre Y dirías aquí, yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Y absorbes el espacio Y despacio me ensuestro yo Por el orgullo en mí Es que no puedo estar Es que no sabes lo que tú me haces sentir Eres mi bien lo que me tiene extasiado Porque negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento Esos son brazos neros De un raro fulgón Que me domina y me incitan al amor Eres un encanto Eres un encanto Eres ilusión Dios dice que la gloria Que é de os mortais O consuelo ao morrer Bendito Deus, porque ao tenerte eu em vida Não preciso ir ao cielo, tisú Se alma mía, la gloria eres tú Si me saí de Deus Tanto tempo en el intento Tanto tempo no cuento entre tu e eu E o coração onde subiste Arronando triste e sem amor Te vou olvidar Arronando triste e sem amor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Estos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno y yo Vendo llover por la ventana Toda mañana, si la mañana y yo Tu sonrisa transparente me hace por la ventana Amém. 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 Esos sonidos neros de um raro fulgão Que me dominam e incitam ao amor Eres um encanto, eres ilusão Deus, sei que a glória Que é de os mortais O consuelo ao morir Bendito Deus, porque ao tenerte eu em vida Não preciso ir ao céu, o tizou Se alma mía, la glória eres tú Sim, saída e eu Tanto tempo no é intenso Tanto tempo no é teu cuento entre tu e eu O coração onde subiste Arronando triste e sem amor Te vou olvidar Te vou olvidar Arronando triste e sem amor Te vou olvidar 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 Vendo llover por la ventana Te vou olvidar Te vou olvidar Te vou olvidar Palabra de amor Palabra perdida Palabra perdida Te vou olvidar Te vou olvidar Oh, 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 oh Eu te tenho que olvidar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.